Música Muito bem amigos, vamos em mais um voo na cidade de Vermelho Novo, conhecer essa cidade aqui. Eu já estive aqui na cidade há uns oito anos atrás, aproximadamente oito anos, mas não conheci quase nada, só fui ali na igreja, no cemitério e tive que ir embora. Aí, passando aqui agora, vim visitar uns familiares aqui na área rural e agora vamos filmar a cidade aqui para a gente seguir para casa. Vamos conhecer aqui junto comigo e depois também vai ter outros vídeos da roça, onde eu fui lá no córrego do Sacramentinho e no córrego dos Botelhos. Fiz um vídeo lá rapidinho, mas depois vamos postar esses vídeos aí. Mas vamos conhecer aqui a cidade comigo aqui. É uma cidade pequena, uma cidade bem pequena, parece que bem tranquila, que a gente vê o pessoal ali na praça, bem pacata mesmo. A gente vê o campo do futebol muito bem cuidado, alinhamento ali quase que perfeito, né? Mas enquanto eu estava ali na praça fazendo as imagens ali, eu vi o pessoal, o pessoal mais aposentado ali batendo um papinho, que é típico que é a cidade pequena mesmo mineira. Uma cidade muito acolhedora, aconchegante, o pessoal cumprimenta a gente, né? É uma cidade bem receptiva. É um povo aparentemente bastante unido. Nós estamos passando aqui pela rua principal, né? Tem a praça aqui na frente, a igreja a gente vê aqui do lado direito. A igreja católica, né? Que sempre é mais imponente, é mais bonita, mais bem localizada nas cidades do interior. E o povo aqui também, pessoal, percebeu o povo bem religioso, né? Na maioria, a maioria parece que é católico, né? Mas é um povo bem religioso, né? De crença forte, né? E vem com as tradições antigas mesmo, né? Dos antigos. Tanto na religião, tanto nas festas, né? Seguindo essa estrada aí direta, essa rua, logo na frente ele termina o asfalto e entra na estrada de chão, que vai dar acesso lá em Dom Correia, né? Na BR, já lá na BR-116. Eu não lembro, não estou recordado quantos quilômetros, mas não é muito longe, não. E a estrada é boa, a estrada de chão, a estrada é boa. Quando eu fui embora, eu passei por ela, uma estrada boa e... Tem uma serra muito bonita, sobe uma serra e vira o morro para o outro lado, assim. Tem uma vista muito bonita mesmo. Já chegando lá em Dom Correia, essa serra, e quem quiser tirar uma foto, lá de cima da serra, fica uma imagem muito bonita mesmo. Aqui a vista muito longe e uma paisagem muito bonita. Aqui a gente está vendo uma escola aqui bem grande, a escola parece que tem dois andares ali. Tem uma praça bonita na frente. Se alguém souber aí o nome da escola ou alguma coisa, a notícia relevante aí, coloque nos comentários para a gente aí, fazendo um favor, para a gente poder ficar sabendo aí. Vamos seguir aqui, vamos passar por trás daquela torre ali. Já deu para ver que a cidade não é tão grande, né pessoal? Dá para... É isso aí que a gente está vendo mesmo, mas eu vou chegar com mais detalhes ali, por cima do lado do cemitério ali. Vamos passar aqui primeiro, que é a torre aqui. Mostra com as casas populares aqui, bem no alto morro, com as casinhas bacanas. Então, vamos lá. E aí está o loteamento novo aí, a cidade está crescendo também, né? A cidade é pequena, mas está expandindo aí. O gostoso desses lugares pequenos é que você mora assim, igual ali está a lavoura, logo nos fundos ali do loja tem a lavoura de café. Então, você mora dentro da cidade, mas com aquele jeitinho de roça, aquele cheiro do café, o cheiro das plantações, o cheiro da roça. Então, isso é muito bom. E aí Então, você mora dentro do café, o que você mora assim, igual ali está a lavoura de café. Então, você mora dentro do café, o que você mora assim, igual ali está a lavoura de café. Então, você mora dentro do café, o que você mora assim, igual ali está a lavoura de café. Então, você mora dentro do café, o que você mora assim, igual ali está a lavoura de café. Então, você mora dentro do café, o que você mora assim, igual ali está a lavoura de café. O que você mora assim, igual ali está a lavoura de café, o que você mora assim, igual ali está a lavoura de café. O que você mora assim, igual ali está a lavoura de café, o que você mora assim, igual ali está a lavoura de café. Bem verde, bem verde, bem cuidado, bem feitinho, as flores vermelhas bonitas lá embaixo. Tenta focar ela bem aqui, subir aqui para pegar a praça todinha. A praça é pequena, mas bonitinha. Chegar de lado aqui, tenta focar ela toda aqui. Quantas histórias não deve ter uma praça dessa aí? Tem todas as pessoas mais antigas aí, devem lembrar da mocidade aí, na praça, os namoros, conhecendo os amigos. Então, aí tem muita história para contar aí, eu acredito, nessa parte aí da praça, da frente da igreja ali, onde o pessoal mais se reúne. Se vocês observarem, aí do lado esquerdo da igreja, tem um pessoal mexendo ali no jardim ali, as mulheres cuidando das flores ali do jardim. E minha menina, minha filha, né, e minha mãe está ali do lado ali, conversando com elas ali. E minha filha, né, e minha filha, né, e minha filha, né, e minha filha. E minha filha, né, e minha filha. E minha filha, né, e minha filha, né, e minha filha. A equipe que cuida da jardinagem aí da cidade está de parabéns, né, porque as praças aqui, os jardins estão excelentes. As cores bem vibrantes, as flores muito bonitas, né, bem na rotatória aqui, próximo da igreja também, porque tem essa estátua aqui. Eu não olhei qual que é o nome ali, não cheguei a placa ali. Se alguém souber, deixa nos comentários aí, provavelmente algum padre, né, que fez história aí na cidade e foi homenageado ali com a estátua. Vamos chegar aqui no cemitério, cemitério de Vermelho Novo. Minha mãe me contou aí, né, quando nós estávamos aí na frente, que a minha avó, quando ela esteve aí, ela chorava, 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 chorava. Aí minha mãe foi saber por quê, porque ela, o primeiro filho dela, né, morreu, ainda recém-nascido, está sepultado aí nesse cemitério aí. Aí depois de muito tempo, que ela já mora longe, que ela retornou aí, o coração de mãe sentiu e não conseguia parar de chorar, né, devido à saudade aí do filho. Acho que nem minha mãe chegou a conhecer, não, era um filho mais velho, né. Então, pessoal, esse aí é o vídeo de hoje, né, Cidade de Vermelho Novo. Quero agradecer a cada um que assistiu o vídeo até aqui. Pedir você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ativa o sininho aí para ser notificado, né, com os próximos vídeos. Que a gente está sempre mostrando a cidade aqui da nossa região e também as áreas rurais, né. Inclusive, em Vermelho Novo, eu gravei uns três vídeos aí na área rural, lá no Corpo dos Botelhos, no Corpo do Sacramentinho e no outro Corpo lá onde minha avó nasceu, que eu não me recordo o nome, mas vamos postar o vídeo aí, nessa semana para frente. A gente vai estar postando aí, beleza? E qualquer dia a gente volta aí para filmar mais área aí da Cidade de Vermelho Novo. Beleza? Fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.